É hora de agir novamente. Hora de tomar o destino do nosso mundo em nossas próprias mãos. Todos concordamos que o processo de libertação planetária está demorando muito. Esta é a nossa chance de acelerar coletivamente o processo. Portanto, estamos aproveitando a oportunidade da configuração astrológica maciça de 11 e 12 de janeiro para criar um portal, através do qual unificaremos nossa consciência e iniciaremos o processo que nos levará à Era de Aquário. Tornem viral. Compartilhem em todo o mundo. Publiquem nos seus sites e blogs. Convidem grupos espirituais para se juntarem a nós. Se conhecerem algum meio de comunicação alternativo, enviem a eles. Criem eventos no Facebook para seus grupos locais de pessoas, fazendo isso em suas partes do mundo. Também, precisamos de um grupo principal do Facebook para este evento. Criem vídeos sobre isso e publiquem no YouTube. Os estudos científicos confirmaram os efeitos positivos das meditações e ativações em massa na sociedade humana, para que cada um de vocês que participar dessa ativação possa, realmente, ajudar a aproximar a Era de Aquário de nós. Essa ativação ajuda as forças da Luz a aterrar a energia da Luz na superfície do planeta para, finalmente, desencadear um processo que iniciará a tão esperada Era de Aquário. O número de pessoas que fizer essa ativação é o fator mais influente dentro do poder da da população humana da superfície para acelerar o processo. Podemos atingir a massa crítica de 144 mil pessoas fazendo essa ativação. Isso criará uma enorme reação em cadeia de cura no campo energético em todo o mundo. Há muitas configurações astrológicas maciças de 10 a 12 de janeiro. Este, certamente, é o momento astrológico mais poderoso, desde o eclipse da Grande Cruz, em 11 de agosto de 1999. Primeiro, haverá um eclipse lunar penumbral, em 10 de janeiro, criando um padrão de energia muito tenso e rígido. Então, em 11 de janeiro, Urano e Eres estarão diretamente alinhados. Isso liberará muita energia de Kundalini planetária anteriormente suprimida. 11 de janeiro é um dia muito poderoso da linha do tempo onde, nas últimas décadas aconteceram quatro poderosos eventos, nesta data, que mudaram o destino deste planeta. Dois deles posso mencionar que foram a abertura do portal do 11-1, em 11 de janeiro de 1992, e a invasão Arconte, em 11 de janeiro de 1996. Em 12 de janeiro, teremos uma conjunção Saturno-Plutão extremamente poderosa, que abrirá o sistema financeiro global. Não será apenas uma simples conjunção de Saturno-Plutão. Será uma conjunção da excursão da Força-Sol-Mercúrio-Seres-Saturno-Plutão, com Saturno e Plutão, também, nos nós do Sul, o que ampliará ainda mais esta conjunção. Essa configuração será o pino que irá estourar a bolha do atual sistema financeiro baseado em dívida. Falarei mais sobre o que está acontecendo nos bastidores do sistema financeiro, na primeira atualização da ativação da Era Aquário, daqui uma semana. Ao longo do ano, após a ativação da Era de Aquário, haverá muitas configurações astrológicas que levarão nossa sociedade a uma transformação que, oficialmente, iniciará a Era de Aquário, no momento da conjunção Júpiter-Saturno a 0º de Aquário, no dia do solstício de inverno, Hemisfério Norte, em 21 de dezembro de 2020. O ano de 2020 será um ano de tripla conjunção de Júpiter-Saturno-Plutão, que acontece a cada 700 anos, e aconteceu na última vez em que os Templários criaram sua rede bancária. Este ano, também, será marcado pelo início de 13 novos ciclos sinódicos, enquanto que, a média, é apenas um desses ciclos por ano. Cada um desses numerosos aspectos enviará um novo flash de luz para a superfície do planeta. Faremos a meditação da Era de Aquário, no melhor momento possível, com o máximo efeito positivo sobre a humanidade. Será às 22h11 PST de 11 de janeiro em Los Angeles. Isso equivale às 23h11 MST, em Denver, no dia 11 de janeiro e, depois cruzamos para o dia 12 de janeiro para outros fusos horários, 0 e 11 CST em Chicago, 1 e 11 AST em New York, 6 e 11 GMT em Londres, 7 e 11 CST em Paris, 8 e 11 ETE no Cairo, 2 e 11 CST em Itaipé e Pequim, 15 e 11 JST em Tóquio, 17 e 11 AST em Sydney, 13 e 11 em Brasília e 6 e 11 em Lisboa. A hora da meditação para o seu fuso horário poderá ser verificada aqui na descrição. Instruções 1. Use sua própria técnica para levá-lo a um estado relaxado de consciência. 2. Declare sua intenção de usar esta meditação como uma ferramenta para cocriar o gatilho que iniciará a Era de Aquário. 3. Visualize um pilar de luz branca brilhante emanando do Sol Central Cósmico, sendo então distribuído aos sós centrais de todas as galáxias neste universo. Em seguida, visualize esta luz entrando através do Sol Central Galáctico, depois atravessando nossa galáxia, entrando em nosso sistema solar e passando por todos os seres de luz e luz dentro de nosso sistema solar e, depois por todos os seres do planeta Terra e, também, através de seu corpo, indo para o centro da Terra. 4. Visualize esta luz transmutando todas as trevas restantes da Terra, curando todas as desigualdades, acabando toda a pobreza e trazendo abundância para toda a humanidade. Visualize o início de um novo e grandioso ciclo cósmico da Era de Aquário, trazendo pura luz, amor e felicidade a todos os seres da Terra. O tempo sugerido para nossa meditação é de 20 minutos. Atualizações sobre Era de Aquário no link na descrição. . . . . . . . Amém.